Irreverência, estilo e diversão garantida Essa é a proposta da mais nova banda potiguar de brega Abelina Mamão Entre você também nesta abelina E vamos dar uma volta por esse Brasil Ao som de clássicos do brega Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar A bordo de uma Abelina 75 A gente conversa agora com os meninos da banda Abelina Mamão Vamos começar um pouquinho falando sobre o início da banda de vocês Como é que foi? Bem, a gente teve a ideia a princípio de formatar uma banda Na verdade que tocasse os clássicos do brega Homenageando os grandes artistas Os verdadeiros compositores da música popular brasileira Sem o menor preconceito Então Abelina Mamão já é sucesso Inclusive é uma honra aqui para a banda estar recebendo vocês aqui A bordo da nossa Abelina Abelina sempre cabe mais um E como são os shows de vocês? Vocês iniciam, me parece, a bordo Literalmente, né? Dessa Abelina Sem dúvida A gente costuma tocar sempre assim Como eu falei Os clássicos como, por exemplo, Bartô Galeno, Reginaldo Rossi, Alípio Martins, Genival Lacerda, Roberto Carlos, quem mais? Valdique Soriano Valdique Soriano Valdique Soriano, né? Valdo Braga Então nosso repertório basicamente está fincado nesses grandes ícones do brega nacional Em uma linha descontraída A banda Abelina Mamão já entra nos shows causando surpresa Todos os integrantes chegam de carona na Abelina Alaranjada Que inspirou o nome do grupo Na verdade esse carro é um ninho de amor Onde passaram várias amantes Tá certo? É uma homenagem que nós fazemos a Consuelo Carminha Carol Montila São amantes inesquecíveis na nossa vida a bordo da Abelina Mamão Então não poderia ser diferente homenageá-las com canções Realmente que falam de amor e de coração Eu estou emocionado O mais importante para mim no caso é apresentar essa banda maravilhosa No qual eu tenho orgulho enorme de tocar com eles Inclusive aqui quem está no volante é o nosso bastista Francili Flores Tá certo? Francili Flores Aqui quem está do meu lado direito é o nosso baterista Iratanda Guedes Ao lado dele o nosso guitarrista Galego do Bar Tá certo? E na mala, na caçamba de Cagalona da Abelina O nosso tecladista Kizuki Que também toca sanfona, viu? Qualquer um, qualquer coisa eu estou na área Misturando música e teatro Os meninos do Belina Mamão apostam em clássicos do brega Inspirados em cantores como Lindomar Castilho e Reginaldo Rossi Os integrantes da banda encarnam personagens para entrar no clima da Belina Dede Braga comanda a banda no vocal Seguido por Francili Flores, Galego do Bar, Iratan Guedes e Kizuki Todos autênticos representantes da cultura brega desse Brasil Esse mês de abril está bastante movimentado A gente vai ter um show dia 22 Que praticamente é o show de estreia, o lançamento da banda Já tocamos várias vezes de uma forma meio informal para alguns amigos Mas o lançamento oficial mesmo é dia 22 agora, sábado, após a Semana Santa, certo? No Budapub que fica ali na Engenheiro Roberto Freire Também quinta-feira, dia 27, a quinta seguinte A gente vai estar no Sancho Panza Que fica ali na rua por trás do Salsa, ao lado do Balacubaco Também temos domingo na praça, marcado vários eventos Inclusive Belina Mamão está nos surpreendendo pela rapidez como as coisas vêm acontecendo O Belina Mamão já gravou o seu primeiro CD E para você que está afim de comprar o CD do Belina Mamão Vá ao nosso show que estaremos vendendo lá ao vivo Como também entre em contato na comunidade do Orkut E lá vai estar indicando como é que você consegue comprar o CD do Belina Mamão Feliz Móloga! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL